O Hermógenes é um dos acusados na operação Pecúlio de ser partícipe do chamado Mensalinho. O que que lhe pareceu esse... nós convidamos o vereador Fertrin, estamos convidando o vereador Fertrin, aliás eu faria muito gosto... O vereador Rodinei de Moura vai programar para essa semana também. Eu gostaria que o vereador Fertrin... Vai agendar. E é, se até explicar para o público ouvinte da Rádio Cultura, os quês e os porquês e os queresquêsquês todos do processo, porque ele é a autoridade maior, não diria autoridade maior, mas é a autoridade desse momento em relação ao processo de cassação. Bom dia, obrigado, Hermógenes. Bom dia, bom dia, é um prazer enorme estar aqui. Até o presente momento, por aquilo que disse pela conclusão do voto do relator, já com minuta redigida pela cassação dos cinco vereadores, o que lhe parece? Olha, eu estive na Câmara, se não me engano, acho que a Cida não acompanha, não sei, não, não estava lá, fiquei duas horas lá. Eu deixei bem claro o meu ponto de vista pela experiência que tenho. Até fui educado com suplentes, né, que me veio uma pergunta, o que eu achava da forma que os suplentes estavam agindo, né? Falei, é um direito que eles têm e eu já fui suplente e eu sei como eu agi, né? Não dessa forma que eu entendo que ela é sorrateira. Eu falei, fiquei duas horas lá, doutor Nelson, que eu fui indicado pelo vereador Rodinei. Eu entendo, doutor Nelson, pela experiência que tenho, que suplente não vota, que eles podem até prepararem agora que, eu não digo um circo marcado, mas assim, o motivo, eu acho ele muito torpe, porque deu comoção local, mas e o direito do vereador está onde? Gente, a comissão de ética, ela é formada para dentro do próprio mandato. Eles não estão exercendo o mandato, seu Enes e Nélcio, ouvintes, porque a justiça não deixou. E eu estive na cela com o Rodinei, isso não me diminui nem um pouquinho, eu estive lá 57 dias, e eu vi a quantidade de vezes que eles tentaram tomar posse de estarem na Câmara, estavam impedidos de vir na Câmara. Então, assim, eu entendo que eles vão votar para caçar mesmo errado, porque o suplente não vota, a não ser que o Beni vote. Se o Beni votar, eles têm 10 votos. A Constituição Federal e a lei orgânica é muito clara, são dois terços para caçar. Até a comissão de ética, eu entendo que ela está errada hoje da forma que estão colocando, do motivo, não, para caçar tem que ter dois terços, tem que ser 10 votos. Isso eles podem pôr lá, quem for, tem que ver se o suplente do suplente pode votar, até essa parte eu não estudei ainda. Mas, assim, hoje, se o Beni votar, eles caçam, se não, não caçam. Mas mesmo se tiver os 10 votos, eu não dou 20 dias para a justiça devolver o mandato. O que me chama a atenção é fazer um ponto de interrogação aqui. Interessante, né, doutor Nelson? Nós fomos presos dia 15. Por que que deram posse dia 14? Porque eles têm direito do mandato. Porque, se não, a própria justiça poderia ter enrolado. Isso é uma pergunta que fica no ar. No outro, não dava, não diplomava os vereadores, eles não tinham direito de assumir. É, na verdade, eles não deram posses, foram diplomados. Desculpa, eles foram diplomados, né? Eles foram diplomados, quer dizer, precisava a justiça ter diplomado se eles não tivessem o direito? Eu estou falando aqui da parte de direito. Quer dizer, eu entendo que os vereadores se forem caçados de forma errônea, porque a comissão de ética é formada para dentro do exercício, não podemos esquecer disso. Eles foram impedidos de irem na Câmara. Eu estava junto com eles, eu sei no dia a dia, a gente caminhava todo dia junto. Eles tentavam de toda forma, tanto que respeitando o direito deles, mesmo com resistência do presidente, a justiça marcou a data para eles tomarem posse, quer dizer, eles foram diplomados e tomaram posse. Eu entendo que se eles caçarem, mesmo caçando com 10 votos legais, eu entendo que eles voltam por quê? Porque, enquanto não julgar o mérito lá em cima, eles continuam, mesmo não tendo salário, sendo vereadores. Agora, perdendo em primeira, perdendo em segunda, aí sim perde o mandato. A lei orgânica, o regimento interno, é muito claro. O vereador que for denunciado e julgado em primeira e em segunda, automaticamente ele perde o mandato. Então, é o que diz o regimento da Câmara. Eu estudei muito isso. Então, estarece para nós, Hermógenes, vamos, daqui 20 dias, vamos dizer assim, esgota-se o prazo do andamento do processo administrativo na Câmara. Pela cassação, tem que ter uma reconfirmação administrativa ou não? Como? Não entendi, doutor Nelson. Não, não. O julgamento da Câmara, nesse momento, tem um parecer, concluindo pela cassação, acompanhado pelos demais elementos da comissão, entendeu? E aí nós teremos já antecipando, que pode até no último dia de votação mudar o voto, né? Com certeza. Pode mudar, até a última hora pode mudar. O que eu estou querendo dizer é que tem um 5 a 0 aí contra os vereadores, tá? Mas vamos dizer que deu os 10 a 0 contra o 10 a 5? Hoje, na verdade, eles têm 9. Mas que deu os 10 a 0, perante a Câmara de Vereadores, está consolidada com 10. Com 10. Com 10. Não se discute. Hoje, se o Beni votar, eu não sei do voto do Beni, nem posso falar sobre isso. Mesmo o Beni votando, eles tendo os 10 votos consumados, eu acredito que em 3 semanas a Justiça devolve o mandato a eles. Caçaram o Vânio erroneamente, não com o meu voto, lá atrás, por motivo sem pé, sem cabeça. Quatro dias depois a Justiça devolveu o mandato. Então, assim, não é bem assim. Foi um voto dado pelo povo, né? O motivo é outro da denúncia contra todos. Todos têm direito de se defender como eu tenho, né? Como a gente está se defendendo. Então, assim, se os caras não foram julgados nem em primeira, vai o ano que vem, em março, abril, maio, se tiver alguma condenação em primeira. Ainda tem em Rio Grande do Sul. Pois é, mas aí eu vou fazer um contraponto. Fique à vontade. Vamos pegar aqui um assunto que está bem na moda, no caso de um cotorno alto, chamado Aécio Neves. O senador da República, candidato à presidência da República, pleiteando o posto porque os seus adversários, a presidente Dilma e Temer, teriam, entre aspas, comprado a eleição, mas que pediu 2 milhões de reais emprestado, não sei a título de que e por que, enfim. Mas sequer estava indiciado, sequer estava indiciado. O ministro do Supremo Tribunal Federal disse o seguinte, você pode até visitar o Senado da República, mas você não é, você está afastado. Boa pergunta, doutor Nelson. Ele está afastado, não caçado. Eles estão caçando o mandato. É totalmente diferente. Os vereadores, eu entendo que eles podem ficar até final do ano, sem poder assumir o seu mandato. Agora, tirar o mandato, eu entendo que lá em cima eles vão ganhar sempre. Eu acho que a Câmara está se precipitando, no meu entender jurídico. Eu acho que eles estão se precipitando. Eu não tenho nada a ver com aquilo. Para mim, o resultado não abala, não muda nada, porque eu não fui irresponsável, eu não fui candidato. Então, assim, até para preservar a minha família. Mas, assim, eu estou falando da parte legal, porque daqui e lá eu entendo bastante. Da parte legal, eu acho que o próprio jurídico da Câmara tem que alertá-los, os novos, que estão bastante afoitos, né? Alertá-los porque, para não fazer uma coisa errada. Porque a vontade dos suplentes é caçar para eles assumirem. Isso é público e notório. Mas eles, eu entendo uma coisa. Eu disse lá na tribuna da Câmara, fiquei lá duas horas, que eles não foram porque foram impedidos pela Justiça. Então, assim, o relator me pediu lá, numa determinada hora, se acontecia isso de não tomar posse, a não ser ali, falei, meu vereador, o senhor está desinformado. Teve mais de 50 posses na sala da presidência, a presidência não estava, a mesa diretora, qualquer um da mesa pode dar posse, inclusive a diretora da Câmara. Apenas num livro. Falei, busque nos anais da casa, que dar posse pode dar em qualquer lugar. Podia dar posse lá no cadeião. Vai um representante, quer dizer, sobre a posse, isso está consolidado. Mas o problema, Hermógenes, que eu acho que a posse que você se refere, é aquela posse que você não tem dúvida. Você está na condição de vereadora, aí pede um licenciamento, o Enes é teu suplente, vai lá e assume, porque a posse é um ato formal, em qualquer circunstância. E obrigatório. E obrigatório e tem que ser de portas abertas. E tem que ser franqueado, né? Agora, evidentemente, um ato singelo. Ah, o vereador, por um tratamento de saúde, vai se afastar, o vereador Nelson vai assumir no seu lugar. Não me parece que vai chamar a atenção da população de querer ir ver a posse do vereador e tal. Acho que nem a minha esposa diria. Vou lá para ver esse ato formal. É apenas um ato formal. Mas, no caso, ali foi marcado com dia, hora e tal, porque me parece que também isso tem que ser feito, né? Mas autorizado pela justiça. Eles foram afastados pela justiça e autorizados pela justiça. Diplomados pela justiça. É um direito constitucional que eles têm. O que eu entendo. Acho que a Câmara hoje não tem o direito de tomar o mandato deles dessa forma. Eu acho que a justiça, em seguida, deve devolver-se. Ah, não, mesmo com 10, porque hoje eles têm nove vereadores, mas o Beni. Eu não sei do voto do Beni, não converso com o Beni, não posso conversar com o Beni, não faço ideia. Agora, com o Beni, eles têm 10 votos, sim. Aí vai dar uma briga jurídica muito grande, mas da forma que estão hoje. Se o Beni não votar, eles não têm voto de maneira alguma. Porque eu quero dizer para o público ouvinte da Rádio Cultura de Voz do Iguaçu, independente da legalidade, o suplente votar... O suplente votar, ele demonstra um interesse direto. Quando o Serino Feltrin esteve aqui conosco e foi perguntado a esse respeito, disse que não há nenhuma dúvida da parte deles de que é legal a votação do suplente. Até levantou a situação de Itaipulândia, que recentemente, dos 13 vereadores, 12 foram presos sobre o 1. Naturalmente, que para que na sequência tivesse qualquer coisa, os suplentes podiam votar. Cada cidade tem sua lei orgânica e seu regimento interno. O nosso é muito claro. E respeita a Constituição Federal. O nosso é muito claro. Diz que o suplente não pode votar. Não, não. De maneira alguma é para ser beneficiado. Regimento interno, lei orgânica e ele segue a Constituição. Eu tentei mudar para votações, para maioria simples, que é 8 votos. Por determinadas situações. Eu não consegui mudar o regimento que tem que respeitar, que não pode ser maioria simples. Tem que ser dois terços. Para nós terminarmos a conversa, e o Enes que vai pedir, nós tínhamos conversado e convidado o vereador Fertrin, e por qualquer razão a agenda dele não permitiu a presença aqui. É, fiz novamente a retomada com a assessoria, a conversa com a assessoria, e me disseram que ainda ele estava na reunião de duas comissões, em duas reuniões, estavam acontecendo na Câmara, e ele não estaria conseguindo sair de lá. Tubo de esgoto 100 milímetros, 27,90, forro PVC 10 e 40 ao metro quadrado, e ergamassa porcelanato cinza, 18,90. Não cobra-se taxa de entrega, onde? José do Patrocínio, esquina com a Rua das Missões, na Vila Portes, e o telefone é 2102-2500. A Destro, que atua no mercado de alimentos e construção civil, tem essas ofertas. Dia 12 de junho, leve para almoçar no Bourbon, leve para jantar no Bourbon, que tem todos os seus serviços estendidos ao público de Foz do Iguaçu. Economia todo dia é no CAEF. Olha só, coxa e sobrecoxa, 2,98, leite integral, 2,39, café caboclo, 7,95, o arroz taipan, 8,99, o refrigerante Coca-Cola, 2 litros, 5,39. CAEF, ali no Portumeira, na Avenida General Meira, ali no Portumeira, você vai encontrar o CAEF. São 12 horas e 54 minutos, nós estamos indo já para o final do programa, deixa eu só dar uma nota aqui, que essa aqui vai dar pano para a manga. O Departamento de Estrada e Rodagem, o DR, ele está informando que está em estágio inicial sobre a construção de dois viadutos em Foz do Iguaçu, que já devia estar em estágio final. Mas o DR, há muitos anos, né? Mais de cinco anos. Há mais de cinco anos, já devia estar mais do que em estágio final. Não, doutor Nelson, mais de cinco anos para iniciar, para iniciar o projeto. Então, ele está informando que está em estágio inicial a discussão sobre a construção de dois viadutos em Foz do Iguaçu, um localizado ali na Avenida Costa e Silva e o outro na BR-277, em frente do CTG. Por que que o DR? Eu pedi para a Sida, porque já tem propaganda de gente já entregando, entendeu? A permissão para você andar no novo viaduto, entendeu? Então, está em estágio inicial apenas. E eu falei, mas quantos pais, quantas mães, esses viadutos aí e tal. Entendeu? Eu acho que aquele da Paraná, eu e a filha da Sida ajudamos um pouquinho. O dia que nós fomos lá para meter fogo naquele tote, naquela placa bem grande lá, que aquele pessoal que cobra o pedágio... É verdade isso. Saiu no outro dia na Gazeta do Estado do Paraná, o Benhur estava lá, estava o Ayrton. Não, não mete fogo. Eu falei, vou meter fogo, sim. Onde já se viu, Foz do Iguaçu, não podemos andar na sua estrada, né? Hoje em dia tem. Foi feito ali, está funcionando. E agora é o seguinte, está em fase de estudo esses dois viadutos que são mais do que importantes para a Foz do Iguaçu. Enes, o que você quer perguntar? Não, o Emoge tem muita experiência quando se trata exatamente de lei orgânica, do regimento interno, tal coisa, e também da opinião pública, né? Foi na sexta-feira que fizemos aquela enquete. Sim, eu ia falar sobre isso. Uma enquete que foi feita aqui, Emoge, na sexta-feira... Uma amostragem, né? Uma amostragem, uma amostragem, os ouvintes dando a sua opinião, o seu parecer a respeito de caça ou não caça esses vereadores. E a multiplicidade de bairros que participaram, pessoas de tudo quanto é, áreas de Foz do Iguaçu, praticamente quase 100%, né? É a comoção nacional, né? Isso não é a comissão de ética que está influenciando de forma nenhuma. Isso são opiniões já formadas por esses eleitores, né? Então, isso, eu somo isso e mais, digamos, o que pode vir do julgamento da justiça federal, poderá dar ingredientes mais fortes à Câmara de ter um comportamento como esse que estão tomando agora. De fato, você tem razão, porque é só realmente isso aí acontecer que a justiça dá ganho de causa em pouco tempo. Mas com exatamente uma decisão federal e mais opinião pública, isso muda totalmente, não... Concordo plenamente. Eu estava vendo umas enquetes da TV e da rádio, acho que eu não ouvi, sempre estou ouvindo a rádio, mas não ouvi, mas da TV, que a população, imagina, pega carona com o que está acontecendo em Brasília. Para a população hoje, política é quase todo ladrão, já estão batendo nos vereadores atuais. Se vocês olharem por aí nos faces, já estão batendo, porque é moda bater em política. Então, eu não tenho dúvida alguma que da forma que está em Brasília, que a comoção pode, sim, mudar um julgamento lá em cima. Isso, o senhor Enes tem razão, pode influenciar, sim, mas da parte legal, eu não tenho dúvida alguma, pelo que eu conheço lá, eu não estou puxando o saco de ninguém, não tenho nada a ver com o vereador eleito, os que não, eu tomei a decisão de me afastar mesmo. Então, assim, eu digo da parte legal. Então, se o Beni voltar, caçam, mas mesmo assim eu entendo que eles vão voltar. Agora... Emógenes, a tua acusação, o cerne da tua denúncia é que você teria praticado que crime? Doutor Nelson, se o senhor olhar a minha denúncia, a minha denúncia é a mesma do Beni e a do Gessane, corrupção passiva. O ridículo, eu fiquei 57 dias preso, se vocês olharem, olha a minha denúncia. A minha denúncia, eles denunciaram a primeira vez. Ônibus para velório, ônibus para Curitiba. Ninguém disse, não sei se vocês comentaram aqui, que eu fui inocentado do ônibus para Curitiba, da qual eu viajei com o meu filho, eu fui denunciado, está nos autos, arquivaram. Eu fui denunciado de dois ônibus, de tudo que falaram de internamento e tal e tal. A minha denúncia contra a minha primeira, daquela da qual eu fui conduzido, do dia 19 de abril, foi dois ônibus. Ônibus para velório e ônibus para Curitiba, que eu estava doando, pegaram o professor do meu filho me ligando, pedindo um ônibus para Curitiba. Eu falei que ia ver com o Anderson, desde que tenha legalidade. Dia 29 de junho, dia que eu fiz a cirurgia do meu olho, está voltando de Cascavel. Eu nunca esqueço por causa da data. E isso foi arquivado, por quê? Eles denunciaram a saudosa Polícia Federal, garantiu, com todo respeito, garantiu que aquele ônibus, eu estava dando um ônibus da prefeitura para fazer politicagem para o pessoal viajar para a escolinha particular. Nós temos recibo, nota fiscal do ônibus, agosto de 2015. Eu viajei com o meu filho, planilha de embarque, nota, Hermógenes deu, está lá na planilha? Hermógenes deu 450, falta 400. Cada pai pagou para viajar com o seu filho, 850 reais com o hotel incluso. Nós fomos denunciados por aquilo, saiu nos noticiários de todo lugar. O outro ônibus, doutor Nelson, teve um velório do lado da casa do meu assessor. Numa igrejinha. Procuraram o meu assessor, meu assessor me ligou, liguei para o Beltrame, 15 de dezembro de 2015. Estava na minha sogra, eu estava duas quadras do velório, na Cidade Nova. Aí me ligaram, pediu onde, liguei para o Beltrame, existe uma lei municipal. Agora o mais importante, quem pediu? Veio no velório do ex-marido, que mora em Cascavel, a mãe e o filho fizeram videoconferência, moram 11 anos em Cascavel, não votam em Foz do Iguaçu, não me conhecem. Eles mantiveram essa denúncia, mesmo com lei municipal. Eu estou falando isso, essa é da primeira. Denunciado, corrupção passiva. Fizeram um aditamento, que se chama, no final tentando me colocar como organização. Aditamento nas considerações finais, o senhor sabe que não cabe. Eu fui denunciado agora 20 vezes corrupção passiva. É a denúncia que eu tenho, em cima de delações que não batem. As coisas, nós temos prova disso, nossos advogados, é questão de defesa, sabemos o que estão fazendo. Porque é muita hilariedade, muita mentira, se alguém roubou, que se defenda, cada um defenda o seu. Mas, doutor Nelson, a minha denúncia é corrupção passiva, eu fiquei 57 dias lá preso. É a mesma denúncia de 3, 4 aí. A denúncia dos outros não me interessa, mas a minha denúncia é isso. Quer dizer, é ridículo da forma que estão colocando, doutor Nelson. Receberia dinheiro para votar em favor do prefeito. Isso, doutor Nelson, se eu saio candidato, a Polícia Federal sabe que eu estou falando, que reviraram as minhas contas duas vezes, celular, eu tinha que ter vendido a minha casa hoje para manter... Eu tenho um imóvel, 24 anos de vereador. Quando eu entrei, eu tinha 25 alquer de terra no Paraguai que o meu pai me deu de herança. E tem documento para provar. E vale hoje 2 milhões e meio de reais, não tenho mais. Eu gastei durante os 24 anos. Eu tenho uma casa, um voyage. Se eu saio candidato, eu não tenho vergonha de falar isso. Se eu saio candidato, doutor Nelson, pode revirar o Paraguai, o que for. Eu guardei as notas da época que eu vendi a terrinha que eu tinha lá, senão eu não tinha condição de fazer a campanha em 2008. Quer dizer, tudo declarado que eu tenho, estamos procurando fazer um trabalho agora para sobreviver. Entendeu? Então, assim, não estou aqui pedindo clamor de ninguém, mas estou dizendo a verdade. Da forma que falaram, que burro que eu sou. Se eu saio candidato hoje, meus filhos estão passando fome. Se eu saio candidato. Eu não tinha dinheiro hoje, eu tinha que vender a minha casa. Quer dizer, se eu não estou na Câmara, o que eu tenho lá vale o dobro que eu tenho hoje. A minha casa vale uns 400, 400 e poucos mil reais declarado. Está isso na Justiça. Quer dizer, o que eu tenho, o dinheirinho que eu tenho é declarado. Não tem, a própria Justiça já olhou duas vezes. Quer dizer, doutor, é ridículo da forma que estão falando. Alguém, eu fui usado, na verdade, lá, me deram, na verdade, um chute na bunda. Entendeu? Pela experiência que eu tenho, os próprios vereadores me pediram para me inserir. Eu estou aqui de cabeça erguida. Três dias depois, senhor Nelson, eu fui na minha igreja, com quase mil membros. Eu sei o que eu devo e o que eu não devo. O que eu fiz foi ajudar os outros. Eu estava no lugar errado, na hora errada. Agora, pega as interceptações telefônicas e tem uma que fala de dinheiro, que fala de cargo, a não ser projeto. As ligações que tem do Melk, as ligações que tem do Reni, é projetos. E eu provei isso na Justiça. Duas vezes, ou três, que eu fui falar com o Melk, a pedido da CIF, lá, do Prodetor. Certo. E tem até o nome da menina, estava lá as gravações, que ela me pediu sobre o projeto Tecnologia da Informação. Eu fui três, duas, três vezes falar com o Melk, uns dias antes dele ser preso aquela vez. Então, todas as ligações têm em direção, diz o que é. Quer dizer, eu estava lá num trabalho que todo mundo me ligava, aí a polícia achou que eu seria o chefe disso e disso daquilo. E uns espertinhos pegaram o carona daquilo, dizendo que o Hermógenes ligava para pagar, mas não pegava. A denúncia, Hermógenes, que o Ministério Público denunciou, é que o senhor solicitou e recebeu para si, na qualidade de vereador, e vantagem indevida de 10 mil reais mensais de propina, que é o mensalinho. Sim, esse é o corpo da denúncia. E que, além de receber o mensalinho e outras vantagens indevidas, consistente na nomeação de cargos em comissão na administração pública e empresas... Cargo em comissão é do PMDB. O Ministério Público também diz que, além de receber o mensalinho, também repassava aos demais vereadores. Isso, e ainda o Ministério Público coloca que todas as conversas entre você e o Melchizedec eram relativas a pagamento de propriedade. Não tem uma ligação disso, não tem uma ligação isso, e durante a nossa defesa vai provar, não tem uma. Não tem uma ligação sobre dinheiro com ninguém, não existe um depósito, doutor Nelson. Se eu te digo, eu quero perder um filho meu, que isso é verdade. Não, não fala isso. Não, não, mas é verdade, não existe. O Budel disse que eu ligava para pagar. É interessante, mas eu não pegava. Que burro que eu sou. Quer dizer, essa é a delação dele. Quer dizer, então, as coisas não estão batendo o que um delator falou, o que outro falou, as coisas... É ridícula, doutor Nelson, é ridícula, eu estava no lugar errado, na hora errada. Mas, então, por que disso? Por que, por exemplo, o Budel, por que o Melchizedec? Eu acho sido assim, que se alguém meteu a mão muito, não tem como sair fora. Então, usando as pessoas, porque acho que a cadeia deles seria muito grande demais, eu acho que só pode ser isso. Porque eu sei que eu não fiz. Se isso, de fato, aconteceu, eu fui usado. Porque eu não sei de vereador, que nem estava aqui citando de Queiroga, eu fiquei de boca aberta quando eu vi o Dozo lá. Quando eu vi o Ricardinho lá, eu estava na mesma sala com o Ricardinho, vários vereadores, eu estava inocente, sinceramente. Quer dizer, se tem uma pessoa que foi usada disso tudo, que usaram a minha experiência, da onde eu estava como líder, porque as ligações vinham para mim, mas não tem uma ligação se dá. Doutor Nelson, olha nos autos, pode olhar se tem uma ligação minha. Nos auxilia. Eu acho que você deve ter cópia física disso, naquilo que interessa. Manda para a nossa produção aqui. Eu vou pedir para o meu advogado, para passarem tudo para vocês. Não tem nenhum trecho, né, que falam de mim. Quando fala, fala com o homogêneo. É claro, não diz de dinheiro, busca isso. Não tem nada, não tem um depósito, não tem um vereador falando comigo sobre isso. O absurdo do absurdo, que é que não tem nada. Tem acusação, que a Polícia Federal achou, porque daí tinha as ligações para mim, mas ligações, eu sou líder, gente. A Polícia Federal me pediu se eu participava de jantares. Nenhum, nunca fui. Quer dizer, outra coisa, doutor Nelson, sabe qual é o corpo da denúncia? Do Ministério Público Federal? Digo. Daquela procuradora? O que que diz? Que nós nos reunimos em 2011, que a gente já combinou antes, para em 2012 com o Reni para roubar. Meu candidato foi o Chico Brasileiro. Então, a minha coligação foi com o Chico Brasileiro. Pode pegar, eles têm tecnologia para isso, eu não tinha nem o telefone do Reni. Nunca tive, nunca tinha falado com o Reni, a não ser um mês antes da campanha, que o Dobrandini estava querendo concorrer com o Reni. Então, eu não tinha nem o telefone dele. No dia da eleição, ele me ligou dando os parabéns e falou que contava comigo para o Foz do Iguaçu. Eu não tinha nem o telefone do cara. Como que nós nos organizamos para... Que o corpo da denúncia é que nós nos organizamos para roubar a longo prazo. Esse é o corpo da denúncia. Hermógenes, eu vou te interromper, porque daí nós temos que colocar um ponto final, mas você está convidado, assim como todos os envolvidos... Eu faço questão. Então, na operação Pecúlio, e nós vamos nos organizar em relação a isso. Porque a Rádio Cultura, eu acho que ela presta um favor colocando a versão de quem se defende, a acusação do Ministério Público, o relatório da Câmara de Vereadores... Eu não tenho dúvida, doutor Nel, senão eu não viria aqui. Bom, você sabe a imparcialidade da Rádio Cultura, né? Infelizmente, faleceu Maria das Graças Lopes Pereira, de 59 anos de idade, no Hospital Costa Cavalcante, de Medianeira. Faleceu Cleusa de Paula Cruz, de 44 anos de idade, uma zeladora, Capela Mortuária 3, de Três Lagoas, o velório, cemitério, Jardim São Paulo, local do sepultamento. Faleceu a dona Yolanda de Lourdes Santiago, de 63 anos de idade. Ela está sendo velada na Rua Garça, 756, Portal da Foz, cemitério, Jardim São Paulo, será o local do sepultamento. E, por fim, com pesar, eu notici o falecimento do Raimundo Graciliano de Freitas, de 52 anos de idade. Faleceu na República do Liba, no 171, Jardim Jupira. Rua República do Liba, no 171, Jardim Jupira. É o velório e o sepultamento no cemitério de Três Lagoas Novo. Manchetes dos principais jornais brasileiros, hoje pela manhã. O Globo, defesa do presidente, teme novas gravações. O negócio é o seguinte, a revista Veja, a revista Veja que eu falo, e eu sempre defendi a revista Veja, eu sou assinante da revista Veja, porque eu virei fã da revista Veja desde quando ela começou a acompanhar o negócio do Collor. E aí, toda a ala em favor do Lula, dizendo que... Do Lula não, do PT, de uma forma geral, dizendo que a revista Veja era mentirosa e estrada, aliás. Ela traz uma denúncia pormenorizada de um coronel, de um ex-coronel, assessor do presidente Temer, assessor informal, particular, que recebia dinheiro e que com o dinheiro fazia coisa junto com a filha. Caramba! Mas que máquina triste! Olha, juro por tudo que é sagrado, eu nunca falei para um filho meu para jogar num joguinho de canastra, a gente brincando. Que coisa, que autoridade... Não me tirem para santo, por favor, eu só estou dizendo isso. A tal é filha, a filha, chamando a filha, o Aécio com a irmã. Entendeu? Caramba! Caramba! Enfim, o que traz na revista Veja? Se for só verdade, porque ela é uma revista golpista, né? Vocês têm que entender isso, que ela gosta de dar golpe. Entendeu? Se for só 1%, porque se for só 1% do que fala a Veja, da Dilma, Lula e companhia limitada, eles já tinham que estar na cadeia faz tempo. Se for só 1% verdade do que fala com o Temer, já tem que ir para a cadeia hoje, depois das duas. Folha de São Paulo. O Defesa de Temer acusa Janot de agir contra a TSE. O Estado de São Paulo, Procurador-Geral da República, tenta constranger a TSE, diz o Defesa de Temer, porque hoje, o amanhã, recomeça o julgamento, né? Amanhã. Amanhã? Amanhã. Eu acho que é pá de cal, viu? É, também. Agora, esse processo de agora colocar tudo contra o Janot, também é um golpe muito rasteiro por parte do atual governo, né? Não, boa bisca ele não é, e o irmão dele também não era boa bisca. Mas daí, você colocar ali, dizendo que temos que prender o promotor, também não vale. Ah, que isso. Com tudo que está aí, com gravações, com tudo que está aí. Ai, pelo amor de Deus, gente, o que é isso? Aí é, sei lá, o rabo que vai abanar o cachorro. Valor econômico, PIB per capita 11%, levará cinco anos para voltar, zero hora. Rio Grande fica para trás na busca de apoio federal contra a crise. Gazeta do Povo, como Estado e Empresas subverteram a democracia ou capital brasileiro. E a nossa gazetinha daqui, Conselho de Ética, pede a cassação de vereadores. Nós falamos bastante aqui. Hermógenes, obrigado pela tua presença. Nós não vamos perder a pauta da Operação Pecúlio, que ela está indo do evento em popa. E a gente quer acompanhar, informando ao ouvinte da Rádio Cultura. Amanhã nós voltamos aqui com o Contraponto da Cultura, a Voz do Povo. Tchau para vocês e até lá. Ah, espera aí, espera aí. Ô, Matheusinho, presta atenção no serviço. Eu vou aqui fazer o seguinte. São dois papeizinhos, tá? Dois papeizinhos que dizem o quê? Que dizem que você vai jantar no dia doze com um acompanhante ou uma acompanhante lá no restaurante Churrascaria Rafaim com o show Iporã. Aquele que tem a moça argentina bonita que dança tango. A Ana do Murumbi 2, 980517, mais uma dezena, é o telefone celular dela. Ana, fala com a Cida. A Cida vai estar com os dois paper. A Sandra do Porto Belo. Ah, caramba, a mulherada. Vai dizer, já que tu não paga, Mucinã, no jantar, eu vou te pagar. Entendeu, Sandra? Leva, eu não sei se é o esposo, o namorado, enfim. Não sei quem que vão acompanhar, mas vai ser bem acompanhado, com certeza. Tanto a Ana do Murumbi, como a Sandra do Porto Belo, no dia doze. Dia doze. Aí o Wilson vai dar o vale aqui, ele vai trazer amanhã aqui. A cartinha para chegar lá, porque senão são dezenas de garçons e tal. Você vai chegar lá, eu sou a Sandra, que é a Rádio Cultura, eles vão... Não, se falar que é amigo meu, para o baile. Entendeu? Tchau para vocês e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.